Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu gosto muito dessa declaração do Salmo 23. O bordão era um bastão pesado usado como arma para afugentar ou matar os animais vorazes. E o cajado era uma vara com uma extremidade curvada para ajudar as ovelhas individualmente. Ambos nos mostram que o pastor estava pronto para socorrer suas ovelhas a qualquer momento. Por outro lado, essa declaração nos fala de como Deus, como pastor da nossa vida, cuida de cada um de nós e nos traz paz e segurança em meio às fortes tempestades que muitas vezes balançam a nossa embarcação. Eu quero ilustrar isso contando uma história que li em um meditacional no início deste ano. Erasmo de Rotterdam, o maior intelectual europeu do século XVI, viu-se certa vez face a face com a morte durante uma viagem marítima. O veleiro que ele viajava encalhou e começou a despedaçar. Quase todos a bordo reagiram histericamente. Enquanto alguns passageiros invocavam seus santos e implorando auxílio, outros cantavam hinos e oravam em voz alta. Porém, Erasmo notou que uma jovem senhora permanecia calma, calma, enquanto segurava em seus braços um bebê e o amamentava. E ao chegar perto, percebeu que ela orava calmamente em voz baixa. Segundo a história, Erasmo compreendeu que aquela oração era apenas uma continuação de uma vida de oração e confiança que aquela jovem senhora tinha com seu Deus. Ela não pedia favores especiais, simplesmente confiava em Deus. E quando o barco começou a afundar, a jovem mãe foi colocada numa prancha. Deram-lhe um pedaço de mastro para ela usar como remo e a despacharam para o meio das ondas. Ela precisava segurar o bebê com uma das mãos, enquanto remava com a outra. Poucos, diz a história, acreditavam que ela pudesse chegar com vida à praia. No entanto, sua fé, sua coragem lhe valeram muito nesse momento difícil e ela e o bebê foram os primeiros a chegar à praia. Erasmo jamais se esqueceu da calma daquela mãe ao enfrentar uma situação tão difícil. Para ela, a única esperança e auxílio estavam em Deus. Não em um Deus de última hora, a quem a maioria recorre em caso de emergência, mas no Deus que com ela convivia diariamente. Quando Davi escreve, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, ele não está falando de um Deus que ele procurava apenas nas emergências. Ele conhecia o poder de Deus, porque Deus era presente em sua vida todos os dias, em todos os momentos. Ele conhecia o poder desse Deus, ele conhecia a força desse Deus, ele confiava nas providências desse Deus. Eu não sei qual é o vale que você está atravessando hoje. Eu não sei qual é a tempestade que está batendo contra a sua vida hoje. Eu não sei qual é a resistência da sua embarcação, mas uma coisa eu sei. Se o Senhor estiver contigo, você não precisa temer as ondas, não precisa temer as tempestades e os perigos dos vales, e os perigos do deserto dessa vida. O bordão e o cajado do pastor estarão consolando você e trazendo paz e segurança ao seu coração. Eu quero orar por você, mas antes eu quero convidar você a depor sua vida diante do Senhor e convidá-lo para que ele seja o seu grande pastor. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu és o nosso grande pastor. Obrigado porque, Pai, o Teu cajado nos consola. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos protege. Obrigado porque o Senhor nos ampara. Obrigado porque, quando o Senhor está ao nosso lado, a despeito das tempestades que enfrentamos, nós passamos mais seguros por elas. Nós passamos com mais segurança pelas dificuldades da nossa vida. Eu sei que o Senhor não nos promete um mundo isento de lutas e dificuldades, mas uma coisa o Senhor nos promete, que o Senhor estaria conosco, que o Senhor caminharia conosco. E a Tua presença ao nosso lado, Pai, faz toda a diferença. Queremos te pedir que o Senhor esteja ao nosso lado neste dia. Queremos te pedir que o Senhor nos acompanhe durante a nossa jornada deste dia. E que nós não nos sintamos sozinhos, mas que nos sintamos amparados. E que, se necessitarmos, Pai, de paz, de segurança, que o Senhor nos traga isso hoje e que o nosso coração se tranquilize na certeza de que nós não estamos sozinhos. Por isso, Senhor, com essa confiança, com essa certeza, nós nos entregamos ao Senhor, nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a ler e reler esse Salmo várias vezes hoje, porque ele traz paz e segurança ao nosso coração. Você não precisa se desesperar se o Senhor estiver ao seu lado. Então, caminhe ao lado dEle, porque Ele estará todos os momentos à sua disposição para caminhar junto com você para trazer paz e segurança ao seu coração. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. Compartilhe esse vídeo. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Minutos de Esperança. Minutos de Esperança. Legenda Adriana Zanotto